Felipe Fraga, depois de 2018 conquistando de novo a pole position aqui em Cascavel, eles vêm chegando e a partir de agora é pé pra baixo, velocidade pra cima, está aberta a quarta etapa da Estocar aqui em Cascavel, larga muito, vem o Felipe Fraga, lá de trás vem todo o pelotão, Júlio Campos vai tentando por fora ali no Bacião, nada disputa direta e olha o Gabriel Casagrande aplicando o X pra cima do Floreste, aplicou o X o Casagrande, vão chegar ali no mergulho, a tomada do X em Casagrande vem pra fazer a primeira ultrapassagem sensacional dessa etapa, todo mundo está na pista, não tem ninguém pra largar de boxe, luzes vermelhas à frente do pelotão estão acesas, o cone de aceleração já está ali, o Guilherme Salas já passa por ele, já começa a dar pé e a partir de agora está aberta a corrida 2 aqui em Cascavel, e o Petekoff arriscou tudo ali, beijando o muro, passou e passou e ganhou e olha esse 4-1 do Bacião, que imagem incrível aqui em Cascavel, tem linha de 4, o Atila também mergulha por ali, já tem toque, sobrou pro Enzo Elias, sobrou pro Enzo Elias, Rubim aqui por fora também já pega a grama, que disputa alucinante nesse começo de prova!